desse acidente quando revê as imagens. Foi lá em Oitizeiro, esse aí ó, que o veículo sobe a calçada e atropela esse casal. No dia, né, a Edinalva, Edinalva da Silva Pontes, ela tava saindo pro trabalho, infelizmente ela perdeu a vida na hora. E o marido dela, que é o seu Joaquim, Joaquim Barbosa da Silva, de 59 anos, foi socorrido em estado grave, né, mas foi internado no Hospital de Trauma aqui da capital. E aí, meu povo, eu falo pra vocês porque a nossa equipe conversou com a médica que fez o atendimento à vítima desse acidente, né. Então, vamos acompanhar? Ele deu entrada no hospital com múltiplas fraturas e fraturas de classificação graves, porém estável. Foi pro bloco, no mesmo dia da entrada, foi pro bloco cirúrgico, já botar fixadores externos em ambas as pernas. Uma foi uma fratura exposta, mas foi logo corrigida, e a outra, que é a que permanece o motivo do internamento do membro esquerdo, é uma lustração de joelho. Vai retirar o fixador, porque fica em média três semanas, vai fazer uma ressonância do joelho esquerdo, pra ver qual o próximo passo, qual o material a ser usado, qual a técnica a ser utilizada. E futuramente, em torno de sete a dez dias, será alta. Ele deu entrada no hospital com múltiplas... A utilização sobre o caso do seu Joaquim, né, que infelizmente permanece ainda internado, porque você vê aí a dimensão da gravidade do acidente, permanece ainda internado, e convivendo dia após dia com o trauma, né, da morte da esposa. E a gente atualiza o estado de saúde dele, e claro, também, ao longo dos próximos dias, a gente vai atualizar sobre o processo que deve correr contra o motorista, que causou toda essa tragédia no dia 27 do mês passado, lá na região de Oitizeira, em Cruz das Armas. É isso, meu povo! Seguindo com mais informação, nessa manhã de quinta-feira tem novidade... Obrigado!